TBC1 está de volta, meio dia e 28 e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou agora há pouco que não pretende disputar a reeleição neste ano. Vamos ver. Iris Rezende justificou que não deve concorrer à reeleição na Prefeitura de Goiânia em outubro por questões de saúde. Tudo na vida tem limite. Eu completei agora, há pouco mais de 10 dias, 86 anos. Então a gente tem que raciocinar bem. Uma pessoa de 86 anos, ela corre muito mais risco do que uma pessoa de 16 anos, de 20, de 30, de 40. De forma que eu tenho que ter o desconfiômetro, né? De me preocupar com a escolha do meu sucessor, é claro, mas essa escolha, ela não será por mim, nem alimentada. O anúncio foi feito nesta terça-feira, durante a assinatura da Ordem de Serviços para a Reforma e Ampliação do Cais Chácara do Governador. A obra já começou com a promessa de ser entregue em maio deste ano. Durante os 120 dias, várias modificações vão ser feitas, como a expansão da unidade de 1.400 para quase 2.000 metros quadrados. O atendimento vai ser em um ambiente mais confortável, um ambiente mais seguro. E com essa obra, nós vamos estar rigorosamente atendendo aos critérios de engenharia e arquitetura preconizados pelo Ministério da Saúde. Além disso, será implantada uma enfermaria pediátrica, sala de isolamento e duas novas salas de reanimação. O número de consultórios vai subir de 3 para 5. E ao fim da obra, o Cais Chácara do Governador passa a ser uma unidade de pronto atendimento, atendendo casos de baixa e média complexidade. Enquanto as obras de reforma e ampliação da unidade acontecem aqui, os atendimentos não serão prejudicados. Pelo menos foi o que afirmou a Secretaria Municipal de Saúde da capital, ao direcionar os atendimentos daqui para três unidades de saúde, Cais Vila Nova, Cais Amendoeiras e também a UPA do Jardim Novo Mundo. A obra vai usar recursos públicos municipais e federais, somando um total de R$ 934 mil.